Olá, meus amigos. Estamos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews. E hoje a gente vai entrar no labirinto da alma, nessa meditação. Vocês estão prontos? Então, é assim que a gente começa, olha. A gente vai relaxar. Você pode deitar na sua cama, você pode ficar sentado numa poltrona bem confortável, o mais confortável possível. É o que você tem que escolher. Fica ao seu critério, tá bom? E aí, você fecha os olhos, começa a respirar, inspira e respira bem devagar. Relaxa os braços, relaxa o pescoço, relaxa as pernas. Se você quiser dormir, você pode dormir, faz parte do processo. Você relaxa os músculos do seu rosto, relaxa os dedos dos pés, os joelhos, o quadril, os ombros. Relaxa os dedos, relaxa, relaxa e respira bem devagar. E à medida que você começa a relaxar, permita que a passagem mítica se forme diante de você. Ao atravessar essa passagem, você encontra ao pé de uma grande montanha. Você se encontra ali nesse momento, perto dessa montanha linda. O sol está alto no céu, brilhando sobre várias pedras grandes. Você observa cobras que se estendem para tomar o sol, todas elas tomando aquele banho de sol. Você se movimenta cuidadosamente ao largo delas, mantendo-se a uma distância segura. Várias cobras levantam a cabeça, como se para examiná-lo. Você se recusa instintivamente, como se vê-las tocassem um nervo fundamental. E aí começa a procurar um caminho que o conduza ao topo da montanha. Você não está bem certo, mas sabe que é uma daquelas coisas na vida que tem de ser feitas. Enquanto procura um lugar para começar a subir, descobre uma pequena abertura meio escondida por trás de alguns arbustos. E aí você coloca a sua cabeça lentamente, sentindo a escuridão primeiro com as mãos. Você se lembra das cobras e não é capaz de deixar de pensar que esta seria uma esplêndida moradia para muitas mais. Quase não há luz e não lhe agrada a ideia de ir aonde não consegue enxergar. Você se lembra então da outra gruta, aquela outra abertura na qual viu seu tótem. Esse pensamento faz com que relaxe. Talvez isto possa conduzi-lo para mais um companheiro. Talvez este seja o caminho para o topo. Reunindo força e coragem, você se espreme pela abertura estreita, como se estivesse entrando no próprio ventre da montanha. A passagem é apertada e fechada. E você não sabe ao certo até onde será capaz de se espremer. Não obstante, continua forçando-se a não parar, sob pena de entrar em pânico. Logo, a passagem se alarga e se abre para dentro de uma grande, enorme caverna. Penduradas sobre as quatro paredes deste útero interior, estão quatro tochas. Suas luzes dançam, atiçadas por uma fonte de ar que você não é capaz de localizar. O ar é úmido e há um som de gotas. No fundo da caverna, há uma pequena lagoa que se formou ao longo de eras da umidade que aqui se acumulou. A lagoa é profundamente escura e até mesmo a luz das tochas não é capaz de penetrá-la. Você se dirige para o centro da caverna e se vira lentamente examinando a área. Não existem outros túneis a não ser aquele pelo qual você chegou. As luzes ocasionalmente reluzem nas formações rochosas, mostrando indícios de uma riqueza mineral. Contida nos veios da montanha. Este, obviamente, não é o caminho para o alto. E com suspiro, você se vira para voltar ao túnel. Antes que possa dar o primeiro passo, o chão debaixo dos seus pés cede e se abre. Ao prender a respiração, você sente que está caindo. Rola para baixo, girando e rodando, rodando. Não há como parar. Não há nenhum lugar onde possa se segurar. Você está impotente. Com uma batida que lhe tira o fôlego, você aterriza sobre as costas. Sua respiração está ofegante. Enquanto a cabeça ainda gira, você fecha os olhos e tenta fazer com que a tonteira passe. Abre-os vagarosamente, movimentando cada parte do corpo suavemente, verificando se houve algum dano sério. Quando a respiração volta ao normal, você se senta. Percebe que está um pouco machucado, mas nada de grave. Levanta-se lentamente, estendendo os músculos e colocando os pés sobre o chão. Pisa firmemente, testando sua solidez. Satisfeito, olha para o alto. Cerca de três metros acima de você, está a abertura na pedra pela qual mergulhou. Surpreso por estar sã e salvo, olha a sua volta pela primeira vez. Ao seu redor, há sete aberturas. Três à direita. Três à esquerda. E uma diretamente à sua frente. Sobre as paredes, entre estas aberturas, há pinturas e manuscritos que você não reconhece. São símbolos, desenhos, imagens familiares, mas que você não compreende. Há desenhos espirais. Recordando-lhe os labirintos entre os quais quebrava a cabeça quando criança. Ao desenhar, lentamente uma linha que ligava um ponto ao tesouro no centro. Desculpe. Desculpe. A diferença agora é que você se encontra no centro e deve descobrir seu caminho para fora. Você pondera sobre qual túnel escolher. É então que ouve um som. Ele parece rolar através de todos os túneis, até jorrar sobre você. Com arrepio, viaja pela sua espinha. Você sente que não está sozinho nesse labirinto. Gritos chegam através dos túneis, cada vez mais próximos. A temperatura se eleva e você sabe que o que quer que seja está chegando com fogo. O som parece vir mais alto do túnel diretamente à sua frente. Você pula em um dos túneis à sua direita, correndo cegamente para seu interior. Ele serpenteia e dá tantas voltas que você não é capaz de enxergar três metros adiante. Então você ouve os gritos novamente. Estão mais distantes. Você diminui o passo, relaxando. Escolheu um caminho que o conduziu para longe dos gritos. Diante de você, há uma abertura. Você sai do túnel e seu coração experimenta um aperto. Está de volta ao ponto de partida. Escolheu o túnel do lado oposto àquele por onde entrou. Os gritos recomeçam e se transformam em uma risada profunda que zomba de você e dos seus esforços. O som chega intensamente do túnel à sua frente. Você escolhe o outro dos túneis laterais. Começa a correr por sua extensão. Enquanto ele dá voltas e serpenteia. Torce para que não desemboque onde você começou. Lembra-se de um sonho antigo no qual tentava correr e suas pernas permaneciam imóveis. Sente que algo está se aproximando de você. Este túnel é quente e há um aroma familiar e repugnante. Você continua, apesar dele. Depois da próxima curva, há uma luz. Você sai correndo do túnel só para descobrir que está onde começou. Os gritos persistem, fazendo vibrar cada nervo e fibra do seu ser. Você começa a entender. Todos os túneis o conduzem ao seu ponto de partida. Não há saídas. Eles somente se repetem. Correr por eles não conduz a parte alguma. Se você quer sair, deve enfrentar o túnel diretamente à sua frente e o que quer que esteja dentro dele. Como se respondendo aos seus pensamentos, uma névoa surge bloqueando sua visão da entrada. No meio da névoa aparece uma imagem. É o seu tótem, seu guia. Uma sensação de alívio o domina. E na sua mente você ouve dizer. Quando não mudamos padrões antigos, nós os repetimos. Mesmo a situação, jogadores diferentes. Túneis diferentes. Mesmo os resultados. Quando desistimos de fugir, crescemos. Devemos fazer nossas escolhas a partir daquilo que é melhor para nós. E não através do medo. Você pode continuar a correr nos antigos túneis, evitando aquilo que teme. Você se tranca também naquilo que limita e impede a realização dos seus sonhos. Jamais enfrentamos mais do que aquilo de que somos capazes. Nossos medos são ilusões que devemos superar. Quanto mais os evitarmos, mais longe eles se tornarão. Não importa o caminho que escolhamos. Desde que o façamos com o coração e não com o medo. Bom gente, nessa altura, algumas pessoas podem desejar interromper o exercício e retomá-lo no dia seguinte. Parar neste ponto estimulará revelações acerca de alguns padrões antigos que precisam ser confrontados. Você pode estimular também uma percepção de quando estes padrões desgastados se originaram. Se você escolher parar neste ponto, visualize simplesmente a passagem mítica se formando. Enquanto a imagem do seu tótem se dissipa. Saia pela passagem. Feche atrás de você. Bom gente, ficamos por aqui por hoje. Nessa meditação guiada. No próximo episódio eu vou continuar essa meditação. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura e dessa meditação. Dessas dicas, tanto quanto eu, um grande beijo a todos e bons sonhos. Tchau, tchau.